Fala galera, tudo tranquilo? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão Jeff North Frame. Então, hoje vamos trazer a build Glaive Prime 2022, causando milhões e milhões de dano. Como vocês podem ver aqui, 11.889.682 de dano. Nessa outra aqui, 18.069.000, olha só, 18 milhões. Esse printzinho aqui de 5 milhões ou 6 milhões de dano. Então, você vai causar muito dano com essa build aqui, que eu vou mostrar para vocês. A build que eu já havia trazido aqui para o canal, então vamos trazer uma build para não deixar nenhuma dúvida que ela é muito forte. Olha só, isso aqui, 26 milhões de dano. 26.207.000. Aqui mais uma explosãozinha de 25 milhões de dano. Então, como vocês podem ver, muito, muito forte a Glaive Prime. Então, a build que eu vou trazer para vocês. Para não deixar nenhuma dúvida que essa aqui é a melhor build que você vai encontrar da Glaive Prime, tá bom? Então, vamos começar pela postura. A postura dela, Astral Twilight, né? Pode estar usando a outra postura ali também, sem problema nenhum. Mas a Astral Twilight é a que geral usa. Modzinho Volathing Return aqui, ó. Que vai aumentar o raio de explosão, né? Essa explosão aqui que vocês podem observar. Aumentar o raio de explosão, por isso, basicamente, por isso que a gente usa esse mod aqui. Para aumentar o raio de explosão e pegar vários inimigos de uma só vez, né? Então, Volathing Return. Por isso que a gente usa esse modzinho aqui. Basicamente, então, por causa do raio de explosão, né? Próximo modzinho aqui. Os dois mods Sacrificial. Sacrificial Steel para chance crítica. E o Sacrificial Pressure para buffar o Sacrificial Steel para a gente ter bastante chance crítica, né? E ficar acretando aqueles vermelhos bonitos na tela, né? Fica bem show. Então, esses modzinho aqui. Para dano crítico, Organ Shatter ou Amalgam Organ Shatter. Prefiro o Amalgam Organ Shatter que vai me dar uma preparação mais rápida, né? Vou conseguir lançar a Glaive mais rápido. Isso que é a velocidade de preparação. Que Limblow para dano e também aumentar a preparação, né? Conseguir jogar mais rápido a Glaive, né? Para quem não sabe, você tem que jogar a Glaive e estourar ela com o ataque pesado quando ela estiver perto dos inimigos, tá bom? Corrupt Charge aqui porque a gente usa o ataque pesado, né? O ataque pesado, basicamente. Então, você vai ter um combo inicial. Vai já começar a partida com 2x de multiplicador de combo, né? Já que a gente não vai ficar estacando o combo e você sempre perde o combo quando você usa o ataque pesado, né? Caso você não tenha Riven, Gladiador Might, né? Gladiador Might é o mais indicado. E Prime de Fervor Strike. Por que Prime de Fervor Strike? Ela tem dano de corte, o proc de corte forçado no ataque pesado, né? Então, você não precisa se preocupar em deixar o dano de corte mais alto. Então, a gente bota Prime de Fervor Strike. Por que? O dano de corte, o efeito de status de corte, ele não passa escudos. Então, para aqueles inimigos que tem escudo, você vai sofrer um pouquinho, né? Então, por isso a gente bota o mod de Toxina aqui. Que você vai matar os inimigos que tem escudo. E os que não tem escudo no corte, você vai matar bem de boa, né? Então, como vocês podem ver, essa build aqui é muito, muito forte, né? Para vocês. Então, o melhor build que vocês vão encontrar atualmente na Gladiator Prime. Mas, claro, eu uso Riven. O meu Riven é esse aqui. Que vai me dar mais combo inicial. Consigo 3x de multiplicador e mais chance crítica. Não é o melhor Riven. Mas, um Riven da Gladiator tem que ter no mínimo combo inicial, né? No mínimo tem que ter combo inicial. E esse aqui não é um dos melhores Rivens e causa essa quantidade de dano, né? Imagina se eu tiver um Riven melhor. Com certeza ela vai causar muito mais dano. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Te inscreve no canal, caso não seja inscrito. Que estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.